TVJCN, seu canal na internet. Primeiramente queremos agradecer a você, né, Juquinha, que hoje o Arraiá do Candeeiro é em homenagem a toda uma trajetória, uma história na qual você participou, na qual você foi o fundador do nome Arraiá do Candeeiro e hoje a quadrilha completa 10 anos de trajetória, né. Devido a essas políticas que são desenvolvidas no CRAS, políticas públicas, nós tomamos agora novamente toda essa recarga, esse conteúdo que o jovem tem para mostrar, Santa Ana do Ceridó, que é através do festejo. E esse festejo são as quadrilhas, então nada mais justa do que a gente retornar com gosto de gás e esse ano estamos aqui, como você pode ver, com esses sorrisos exuberantes, meninas belíssimas, rapazes bonitos e a nossa quadrilha super linda. Como é para você, de componente, hoje ser um dos idealizadores desse projeto? Bem, eu posso dizer que comecei, né, sou da raiz das quadrilhas, faz 10 anos de quadrilha, então comecei como agente jovem na Casa da Família, hoje, né, fui seu aluno, fui, e hoje estou como instrutor. Junto ao CRAS e as políticas que a gente desenvolve, junto a toda uma equipe, não sou só eu, Helder, mas tem toda uma equipe mesmo, forte, envolvida por trás. É um orgulho muito grande, porque o nosso objetivo na assistência social é trabalhar as crianças e os idosos, e essa quadrilha, ela traz, retrata um pouco nossa cultura e as crianças, como os idosos ficam passando para os adolescentes e as crianças, o que era do tempo deles, que é a cultura, então a gente demonstra isso através um pouco da quadrilha. E o nosso objetivo é aprimorar muito mais, a prefeitura, juntamente com a gente, mais secretaria, trabalha para isso. O melhor, para a criança, para o jovem, para o idoso, para que seja um trabalho bem feito e bem aproveitado. Você faz questão de estar aqui presente? Sim, bastante. Por quê? Porque é o meu orgulho, eu estou orgulhosa de fazer parte dessa equipe, que para mim não é um trabalho, para mim eu não levo para um trabalho, eu levo para um orgulho muito grande, que é minha terra, é meu povo, é meu lugar, e eu amo muito. Para mim é de grande emoção, pelo simples fato de eu estar podendo participar com eles nesses 10 anos de Arraiá do Candinheiro, onde o tema é Candinheiro em Festa. Então, diante do CRAS e toda a equipe, nós estamos muito ansiosos com essa quadrilha, comemorando esses 10 anos e contamos com toda a cobertura de vocês. Muito obrigada. Bom, isso é Santo Antônio do Povo, aqui na cidade de Santana do Ceridó. E antes da quadrilha se apresentar, o pessoal vai curtindo a festa, esse momento, com o Isaías. Bom, isso é Santo Antônio do Povo, é Santana do Ceridó. Agora vamos lá para a praça, curtir o Arraiá do Candinheiro, simbora! Vamos lá, vamos lá! É a quadrilha, bora lá, bora lá! Minha Santana do Ceridó, do Araruna, o boi de reis, sou o cangaceiro nordestino, da arte que o povo fez. Sou o cangaceiro nordestino, da arte que o povo fez. Eu sou o cangaceiro, mensageiro de lutas e glórias, sou o sertanejo a cantar, sou a cultura popular. Fogo anuncia, fogo é luz, quem te descerra. Fogo anuncia, fogo é luz, quem te descerra. Vamos lá, bora lá, bora lá! Vamos lá, bora lá! Seja o tempo, seja o dia, esse povo anuncia, o recusou do Messias, assim és o fim também. Grande, a vida! Seja o tempo, tá dando fogo, quem morir na vida, fica até a chuva que não se apaga. É a quadrilha! Fiquei a chuva, fogueira e a noite inteira esperei você. De amor perdido, coração ferido pro meu bem querer. De amor perdido, coração ferido pro meu bem querer. Vamos lá, bora lá! Vamos lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! E com o mundo, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá! É a quadrilha! A sua maioria, a chama de mim no seu coração. Com toda a sua magia, trazendo a mim, graça, a dana não sempre dó. O santo amor, o povo, o agilí, vai pé da cor. Que garroca é um velhinho, o olivonete! Vamos, parceiro do céu. Esse é nosso arraial! Grande, família! A fogueira tem nós de beleza. Arraia, família! A fogueira sabe no mar. E as farras são bonitas. Enfrentam o nosso arraial. Vamos lá, bora lá, bora lá. Arrasta a feta. Sou filho da terra. Estou feliz e agora eu vou te saudar, vou embora. Vou, 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 vou viajar. Sou filho da terra. Estou feliz e agora eu vou te saudar, vou embora. Agradecemos a todos pela parceria, pela paciência, que resulta nesse teu trabalho. Obrigado, Prefeitura Municipal, que eu estou dando sem dó. E toda a casa da família, que eu estou convidado, as lindas, a porta grande, que eu estou com ele de luta. E a escola estadual João, lá na Cunha. Obrigado!